Olá amores! Então, aos meses atrás eu tinha as unhas em forma stiletto, como vocês estão a ver. Eu adoro ter as unhas assim, são mais fáceis de trabalhar do que as quadradas e não partem tão facilmente. Fazia muitas perguntas sobre elas, mas as mais frequentes eram... Como fazer a forma stiletto e como as manter sem partirem? E é isso que eu venho mostrar hoje. Primeira forma. Eu vou limar com as unhas pintadas para ver melhor o que estou a fazer e para vocês verem também. Já devem ter percebido, mas a forma stiletto é as unhas pontiagulas e para fazer isto temos de limar em forma V. Temos de imaginar uma linha para encontrar o centro da unha e aqui está ela, aqui vai ser a ponta. Se quiserem podem marcar com verniz preto, é mais fácil também quando se começa a dozer. Agora é só limar. Sempre a criar um V na ponta. Depois fazem ao vosso gosto mais redondas, mais pontiagudas. Eu vou ajeitando à medida que elas vão crescendo. Se elas crescerem muito, para cortá-las, limam a direita com as quadradas até onde querem e voltam a limar em V. E já está! É assim que eu faço as minhas stiletto. Agora para ficarem mais fortes, o meu segredo, já revelado, é o Endorsor da Andreia. Esta coisa é PUTENTE! Não se esqueçam de hidratar bem as unhas e as mãos com óleo de cutículos e um creme das mãos que ajuda bastante. E é só! Espero que tenham gostado do vídeo. Até ao próximo! Tchau!